Graças e paz amados! Bom, esses dias eu fiz um vídeo, queridos, falando de pornografia. Mas eu estava estudando sobre esse assunto e percebi que esse assunto vai muito além. É o mal que tem afetado muitos cristãos no nosso tempo. E eu gostaria muito de falar sobre esse assunto. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu comentário, porque eu tenho muitos conteúdos iguais a esses para estar passando para você. Você pode até me achar meio carnal falando esse assunto. Mas o diabo não pode ter poder contra os cristãos, porque existe um tabu no meio dos evangélicos. Preste bem atenção nesse vídeo, assista até o final, para que você entenda quanto Deus tem uma obra na sua vida. Vamos ao vídeo. Dois em cada três cristãos admitem assistir pornografia pelo menos uma vez por semana. Um estudo inédito realizado por pesquisadores da Universidade Luterana do Brasil avaliou a frequência de acesso a conteúdos pornográficos dos membros de diferentes religiões. O incrível é que, dentre os evangélicos, 57,38% possuem esse hábito, enquanto 72,73% dos católicos admitem acessar. O percentual mais alto, 84,85%, é dos que não se identificam com nenhuma religião. Outra conclusão do levantamento é que maioria das pessoas reconhecem os impactos destrutivos da pornografia. E muitos até gostariam de deixar, mas não conseguem. Esse vídeo que vou deixar no final revela que mais de 40 atores pornôs morreram antes dos 40 anos de idade. O incrível é que maioria deles morreram de overdose, suicídio e HIV. Você já parou para pensar que o diabo escolhe essas pessoas, afundam no mais submundo do pecado e tragam suas vidas precocemente? Sem contar que, ao acessar esses conteúdos, principalmente vídeos pornôs, você também acaba recebendo aquela maldição imposta sobre eles? Esses atores ou atrizes são escolhidos a dedo, com seus órgãos genitais avantajados, trazendo um grande prejuízo para seu matrimônio. Uma vez que a sua realidade não consegue alcançá-lo, não sei se você consegue me entender. Sua esposa ou esposo, ao acessar tais conteúdos, acaba perdendo o libido sexual por você. Como assim? A mente acaba fotografando e armazenando para que, no momento de seu prazer casual, venha à tona e acaba substituindo o seu parceiro por aquele ou aquela personagem que muitas vezes já nem existe mais. A pornografia é um vício incontrolável que afeta a maioria dos cristãos, diz pesquisa. Filmes pornôs, revistas, apetrechos usados para substituir o órgão genital, tanto masculino quanto feminino, fantasias eróticas, enfim, tudo para apimentar o casamento ou substituir o parceiro. Esse assunto, para muitos crentes, é considerado como carnal e é por esse motivo um grande tabu no meio evangélico. Falar desse assunto nas igrejas pode ser considerado como imoral. Enquanto isso, o diabo vem conseguindo implantar no seu dia a dia, contaminando o templo que é você. É exatamente por esse motivo que fiz outro vídeo para te alertar. Concernente a essas práticas pecaminosas, não deixe o diabo te enganar. Se você é casado, não permita que entre na sua casa, muito menos nos seus olhos, pois é muito comum pessoas enviarem fotos íntimas um para o outro na intenção de conquistá-lo, não importa se é casado ou não. Se é solteiro, servo de Deus, lembre-se, Jesus está de olho em você. Jesus está te vendo, Deus está te vendo, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E você pode hoje estar assistindo a esse vídeo e há minutos atrás você acessou tais conteúdos. Você pode estar dizendo assim, mas pastor, essas coisas não me contaminam. Talvez você é solteiro, talvez você já é casado, tem uma esposa que Deus te deu, um presente de Deus e o diabo de formas terríveis vai tentar minar o seu casamento, trazendo essas práticas para dentro do seu matrimônio. Talvez um dia sua esposa pode dizer assim, amor, baixa um vídeo ou coloca no YouTube algo aí para a gente ficar assistindo, para aprender novas posições. Talvez você possa dizer assim, amor, eu trouxe um DVD para você assistir, para termos novas ideias de como fazer algo mais interessante. Não faça tal coisa, porque a partir do momento que você colocar essas coisas na sua casa, a maldição que estava imposta sobre aqueles atores e atrizes que tiveram suas vidas tragadas antes da hora, essa maldição entra na tua casa e uma vez entrou, o diabo não vai querer sair. Entrega teu caminho ao Senhor, querido. Ah, pastor, mas eu sou crente já, mas o teu caminho ainda não está entregue ao Senhor. Então se você ainda está com os olhos nessas coisas, é porque o Senhor não está governando sua vida. assista esse vídeo que vou deixar no final, falando sobre pessoas que morreram precocemente porque participaram dessas coisas e você vai tirar suas próprias conclusões. Se inscreva no canal, estaremos colocando mais conteúdos interessantes falando sobre esse assunto que é um grande tabu no meio evangélico. Um grande abraço, aqui pastor Everaldo, e esse foi o vídeo de hoje. Fica até o final, assista o vídeo e Deus te abençoe. Missy, para dar um start na lista, morreu por consequência de uma overdose de remédios em agosto de 2008. Quando a atriz morreu, tinha 40 anos de idade. Danny Roddick, morreu de overdose de drogas em 2007. Quando morreu, o ator estava com 31 anos de idade. Jay Anthony, tirou a própria vida em 1º de abril de 2003, 3 dias antes de completar 28 anos em 4 de abril. Kyle McKenna, morreu de overdose de drogas em 2000. Quando morreu, o ator estava com 32 anos de idade. Lance Haywood, tirou a própria vida em abril de 2005, se jogando de um edifício. Quando isso aconteceu, o ator estava com 38 anos de idade. Mary Millington, a atriz tirou a própria vida aos 33 anos de idade. Vanessa Freeman, assassinada por um cliente em 2007, por estrangulamento com 30 anos de idade. Zoe Zane, foi assassinada em novembro de 2007, quando tinha apenas 18 anos de idade. Chico Wang, morreu de overdose de drogas em 2007, aos 38 anos de idade. Steve Fox, tirou a própria vida atirando em si mesmo, em 1997. Quando o ator morreu, tinha 31 anos de idade. Lisa Melendez, morreu por causa de complicações causadas pelo vírus da AIDS, em 1999, aos 35 anos de idade. Tina Russell, faleceu por causa de cirrose, em consequência do uso excessivo de álcool. Quando morreu, a atriz estava com 32 anos de idade. Nancy Kelly, tirou sua própria vida por enforcamento em 1991. Quando morreu, ela tinha 33 anos de idade. Christine Heller, morreu com 39 anos de idade, porque tirou a própria vida em 1989. Chaniel Price, morreu em dezembro de 1992, de overdose de drogas, aos 35 anos de idade. Terry Diver, atriz morreu em fevereiro de 2001, aos 35 anos de idade. Clarissa Doll, morreu em março de 2006, aos 26 anos de idade. Ela tirou a própria vida. Brett Michaels, morreu devido a um ataque cardíaco, por causa de uso excessivo de esteroides. Quando ele morreu, estava com 29 anos de idade. Andy Mantegna, o ator tirou sua própria vida, em 1996. Shawna Grant, tirou a própria vida com um rifle calibre .22, em março de 1984, onde disparou em sua própria cabeça. Quando isso aconteceu, ela estava com apenas 20 anos de idade. Ellie Page, não foi identificada a real causa da sua morte, mas tudo indica que foi por causa de drogas, ou então assassinato. Ela morreu em agosto de 2007, com apenas 25 anos de idade. Savannah, morreu em julho de 1994, aos 23 anos de idade. Tirou sua própria vida. Christy Lynn, dirigia seu carro a 160 km por hora, quando se acidentou. Ela morreu em dezembro de 1995, aos 24 anos de idade. Chloe Jones, morreu de insuficiência hepática, devido ao uso excessivo de álcool e drogas, aos 29 anos de idade, em abril de 2005. Anastasia Blue, morreu em 2008, com apenas 28 anos de idade, devido a overdose, por causa de drogas. Eva Lux, teve uma overdose de heroína, em dezembro de 2005. Ela morreu com 32 anos, de idade apenas. Taylor Summers, foi assassinada por seu fotógrafo, que deu várias facadas e estrangulou a Cris. Motivo, ele não queria pagar pelas fotos que tirou da jovem. Quando aconteceu isso, em março de 2004, ela tinha 23 anos de idade. Lollipop, morreu de ataque cardíaco, aos 38 anos de idade, em fevereiro de 2008. Foi encontrada morta em sua casa. Karen Dior, morreu aos 37 anos de idade, de hepatite, em agosto de 2004. Camila De Castro, morreu em julho de 2005, com apenas 26 anos de idade. Ela saltou de um prédio do sétimo andar em São Paulo. Angela De Vee, morreu em 31 de março de 2006, aos 31 anos de idade. Com um saco plástico, causou asfixia nela mesma, até sua morte. Susan Britton, cometeu suicídio. Juliette Jett, teve uma overdose de heroína e morreu em novembro de 2005, aos 28 anos de idade, nos Estados Unidos. Rebecca Steele, morreu de overdose por causa do uso de drogas, em janeiro de 2004, aos 32 anos de idade. Celia Young, tirou sua própria vida, em 1992. Charlie Waters, como ela também trabalhava como garota de programa, além de ser atriz de filmes adultos, foi morta por um de seus clientes, em 1989. Anna Mayell, morreu em um acidente de carro, em janeiro de 2006. Quando faleceu, ela estava com 39 anos de idade. Eric Aja Lake, como fazia muito uso de drogas, a atriz morreu de overdose, em 1991, aos 33 anos de idade. Karen Lincoln, tirou sua própria vida, em janeiro de 2005, com apenas 32 anos de idade. Britney Madison, morreu em um acidente de carro, em abril de 2005, com apenas 21 anos de idade. Linda Wong, morreu de overdose de drogas e álcool, em dezembro de 1987. Quando morreu, a atriz estava com 36 anos de idade. Alex Jordan, tirou sua própria vida, se enforcando em julho de 1995. Quando morreu, a atriz estava com 31 anos de idade. Bambi Woods, supostamente foi dada como morta em 1986, por um jornal australiano. A notícia dizia que ela havia morrido por overdose de drogas. O fato é que ela desapareceu, e na época surgiu até indícios, que a atriz estava viva, mas vivendo como uma pessoa sem fama e longe das câmeras, com o desejo de esquecer o seu passado. Lisa Deleu, morreu por complicações causadas pelo vírus da AIDS. Em novembro de 1993, aos 35 anos de idade. Elisa Bridges, morreu em fevereiro de 2002, aos 28 anos de idade, devido a uma overdose de drogas. Lori Michaels, morreu em maio de 2007, aos 39 anos de idade. A causa de sua morte foi problemas cardíacos. Megan Leigh, morreu com apenas 26 anos de idade e tirou sua própria vida, com um tiro na cabeça. A data de sua morte foi em 16 de junho de 1990. Joe Romero, morreu em outubro de 2007, aos 40 anos de idade, por complicações causadas pelo vírus da AIDS. Carl Ryder, morreu por contrair uma infecção por Staphylococcus, em 31 de julho de 2008. Quando veio a falecer, o ator estava com 36 anos de idade. John Holmes, morreu em março de 1988, aos 43 anos de idade, por complicações causadas pelo vírus HIV. Kirby Scott, em novembro de 2006, o ator teve uma overdose de drogas e acabou morrendo. Quando isso ocorreu, ele tinha 44 anos de idade. John Doug, morreu em agosto de 2006 e tirou sua própria vida por enforcamento. Ele tinha 43 anos quando faleceu. Johnny Ram, o ator sofria de uma profunda depressão, pois além de conviver com HIV, que na época era muito difícil, ainda tinha hepatite. Isso pode ter sido a causa dele tirar sua própria vida se enforcando com um arame. Quando morreu em novembro de 2004, Ram tinha 39 anos de idade. Mike Hanson, o ator teve uma overdose de heroína em setembro de 2002. Quando morreu, Hanson estava com 39 anos de idade. Tim Bernat, em junho de 2004, o ator foi preso por suspeitas de estuprar cinco mulheres entre 1993 e 1998. De acordo com agentes da lei, evidências de DNA levou o ator aos crimes que ele era suspeito. Em julho de 2005, aos 37 anos de idade, Bernat tirou sua própria vida se enforcando com o lençol da sua cama, dentro da cadeia. Kent Nort tirou sua própria vida por overdose de drogas em julho de 2007. Quando morreu, Nort estava com 37 anos de idade. Lyndon Thomas, o ator morreu devido a um ataque de asma em 2007. Cole Jammer, tirou a própria vida com um tiro em janeiro de 1995. Quando morreu, o ator estava com 35 anos de idade. Andy Jill, o ator morreu de meningite em dezembro de 2006, aos 41 anos de idade. Lolo Ferrari, sua autópsia revelou que morreu de overdose de antidepressivos e tranquilizantes quando foi encontrada morta. Ela morreu em março de 2000, aos 30 anos de idade. Barry Johansson, morreu em janeiro de 1985 com 40 anos de idade, devido a uma cirrose por causa do alcoolismo. Jasmine Gray, aos 21 anos de idade, a atriz sofreu um acidente enquanto dirigia e morreu em 2005. Sophie Roche, a atriz tirou sua própria vida em janeiro de 2002. Quando morreu, a estrela de filmes adultos tinha apenas 23 anos de idade. Nortia Childs, sob efeito de drogas, a atriz se jogou de uma sacada e tirou sua própria vida. Morreu com apenas 23 anos de idade em janeiro de 2002. Lea De Maie, morreu de câncer cerebral em dezembro de 2004. Quando morreu, a atriz estava com 27 anos de idade. Jill Munro, morreu devido a uma overdose de heroína em 1982. Tolly Crystal, tirou sua própria vida pulando de uma janela em 2002. Elisa Samudio, foi assassinada em julho de 2010 quando tinha apenas 25 anos de idade. E aí E aí E aí Tchau.